LACconcurso.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e na aula de hoje nós vamos trabalhar princípios fundamentais. Isso aí, princípios fundamentais. Matéria básica já de introdução do texto da Constituição, artigo 1º ao 4º da Constituição da República, extremamente importante e que cai bastante em provas de direito constitucional. Vamos lá? Olha só, previsão constitucional dos princípios fundamentais. Previsão constitucional dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da Constituição da República. Está lá? Entre o artigo 1º ao 4º eu tenho uma série de princípios. Ô, Rodrigo, eu estou aqui com a Constituição na mão, mas não fala bem assim, do jeito que você está dizendo princípios. O texto constitucional, meu amigão, ele é escrito de uma maneira muito simples. É, isso é uma das características do texto da Constituição. Então, não utilizar palavras complicadas, palavras pouco utilizáveis no cotidiano. Então, a gente verifica que dentro da redação de cada artigo existe um princípio. E eu vou te mostrar, meu amigão, minha amigona, como extrair essa informação, como se a gente estivesse tirando leite de pedra, né? Estivesse ali esmagando o texto para ver o que sai de bom dali. A ideia é essa, porque o direito constitucional tem muito disso. A informação, muitas vezes, está escondida em uma palavra que não apresenta de maneira muito clara um determinado princípio. É o que a gente vai ver no artigo 1º ao 4º. Muitos e muitos princípios. Às vezes, uma palavrinha como república é um princípio, princípio republicano. A gente vai ver isso. Gorinha, Gorinha, titulinho da Constituição Federal de 1988, artigo 1º ao 4º. Essa é a previsão constitucional onde você vai encontrar os princípios fundamentais da Constituição da República. Tem que gravar tudo, Rodrigo? Tem, tem que gravar tudo no cabeção, no HD, né? Vamos lá. Indicação dos valores básicos na formação do Estado brasileiro. Isso aqui é uma informação muito bacana. Mas vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa. Princípios fundamentais. Princípio fundamental como indicação básica na formação do Estado brasileiro. O que quer dizer tudo isso? Primeiro, princípio. É algo inicial. É a primeira informação, é a primeira observação que nós teremos sobre uma determinada regra. É aquilo que eu tenho que seguir. Mas nós temos diversos e inúmeros princípios. Princípios da física, princípios da química, princípios jurídicos. Aqui a gente está falando dos fundamentais dentro do direito constitucional. Porque princípio fundamental é o princípio que é essencial para a Constituição, é essencial para o Estado brasileiro e é essencial para a tua vida. É, para a tua vida. Não só a tua vida de concurseiro, nem a tua vida de servidor público, que está buscando um novo cargo, um cargo melhor, uma vida melhor, uma vida financeira melhor, né? Mais qualidade de vida. Mas é essencial para a tua vida, para a tua família, teus amigos, teu bairro, tua cidade. Porque é fundamental, fundamental é aquilo que é essencial, aquilo que eu não posso viver sem. E aqui a gente vai conhecer os princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais, eles indicam valores básicos, valores mínimos da formação do Estado brasileiro. Lembra lá na aula do preâmbulo, quando a gente conversou, a gente conversou sobre valores supremos? Muitos daqueles valores são princípios fundamentais. Exatamente. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Essa introdução é necessária, muitas vezes, para situar o nosso amigão ou a nossa amigona que ainda não conhece a matéria constitucional. Para você que ainda não conhece, fica tranquilo que a gente vai com calma. Vai devagarinho aqui, vai te mostrando detalhe por detalhe. Meu amigão que já estudou, está com uma ótima oportunidade para fazer uma revisão e seguir em frente nos seus estudos. Olha só, pessoal, exemplos de princípios fundamentais. Eu relacionei alguns aqui apenas para matar a sua curiosidade sobre os princípios fundamentais. Olha só. Princípio democrático, princípio federativo, princípio republicano, princípio representativo. Lembra lá do preâmbulo? Nós, representantes do povo brasileiro. Quando usou a palavra representantes, já me referi ao princípio representativo, que também aparece no artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República. Soberania, dignidade da pessoa humana, solidariedade, justiça, liberdade e desenvolvimento. Tudo isso aqui estava lá no preâmbulo. Está lembrado? Estava lá no preâmbulo. E sim, não intervenção, autodeterminação, repúdio ou terrorismo. Princípios fundamentais que a gente vai conhecer e estudar sobre quando chegar no artigo 4º da Constituição da República. São só exemplos para matar a sua curiosidade. Vamos lá? Primeiro princípio importante que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o princípio republicano. Vamos falar da república. Mas antes de falar da república, a gente vai falar um pouquinho do texto constitucional. Olha só, esse aqui é o texto da Constituição. É a mesma Constituição que você tem aí. Faz parte do teu material que o LAC Concurso já te mandou. E se você tiver uma impressa, melhor ainda. Você já pode anotar nela, né? Olha só, artigo 1º da Constituição está dentro do título I. Foi o que eu te falei no início. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Vamos lá, então. O que tem no artigo 1º da Constituição da República de interessante? A República Federativa do Brasil, formada pela... Opa, está muito grande essa tela aqui, né? Já cortei um texto aqui. Já cortei um texto. Vou arrumar, meu amigão. Pronto, agora está aparecendo tudo. Vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha só. A República, princípio, federativa, princípio, formada pela união indissolúvel, princípio da indissolubilidade do Estado Brasileiro. É um palavrão, né? É uma beleza. Vamos gravar de outro... Tem outro nomezinho aqui que é mais bacana ainda. Já te apresento. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distrito federal, constitui-se em Estado, outro princípio, democrático, mais um princípio e tem como fundamentos. Os fundamentos são a base, a base estrutural do nosso Estado. Está aqui para baixo. A gente já vai conversar, já vai ver sobre todos os fundamentos. Mas olha só. O artigo 1º da Constituição da República tem um texto declarativo. Anota isso. O artigo 1º da Constituição da República tem um texto declarativo. Declarativo? É, minha amigona, você bonitona aí que está estudando, dando mó duro para poder passar no concurso ou para mudar de cargo, cansou do órgão público que você trabalha e está afim de um cargo melhor, que remunera mais. Anote aí. O artigo 1º é um texto declarativo. Por quê? Porque ele declara que o Brasil é um Estado republicano. Olá, meus amigos. Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completasso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completasso, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Está certo, meus amigos? Ah, detalhe. Você quer o material de apoio? Você quer o PDF dessa videoaula? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Está certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.